Hoje muito mais uns 500 anos do descobrimento Estamos comemorando 500 anos deste povo forte Deste povo guerreiro que não se deixa bater por qualquer coisa A história é mais ou menos assim, vamo lá Já de 15 eu acordo e começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci Do que eu tenho pra falar todo dia é assim Nem porque tivera-se nada Tô seguindo meu caminho Já partivo tudo ou nada Será que todo dia vai ser Será que vai ser assim meu pé? Como é que vai parar? Será que todo dia vai ser Quero iniciativa e um pouco de humor Pra peleja da minha vida Ser feliz se assim por novo Correndo contra o tempo agora não posso parar Por favor espere a sua vez Certamente ela virá Será que todo dia vai ser Sempre é assim Brasília Será que todo dia Quero ver sua mão pra cima aqui comigo Estas horas eu me lembro Com saudades de você Dos amigos que eu ainda não fiz Dos amigos que eu ainda não fiz E de tudo que tá Tô fazendo a minha história Eu sei que posso contar Com essa fé que ainda me faz Otimista até demais Que bom que todo dia Vai ser É isso aí Brasil Pode saber Sempre é assim Pode crer Sempre é assim Sempre é assim Eu quero ouvir essa voz aqui comigo E agora eu quero ouvir essa macacada É uma macacada reunida Pra mudar a situação Pra mudar a situação É uma macacada reunida Rapaziada jogando, gigando, rodando na pista É essa macacada reunida Galera beijando, doçando, procurando uma saída Legal, irmão É O gelo tá sabendo, não Agora é lei Cada macaco no seu caro Vamo lá Vamos lá Que tá faltando emprego no planeta Está faltando respeito com a rapaziada Que tá faltando emprego no planeta Essa bacacada reunida Apaziada, chupando, chegando, pulando na pista Essa bacacada reunida Galera, queridos, eu não tô santo, procurando uma saída Você não tá sabendo, não Agora é ele Cada macaco no seu galho Do poder que é Nada, nada Que tá faltando emprego no planeta Aí está aí, meu irmão Tá faltando justiça Tá faltando um pouco de respeito com o Brasil Aquele abraço O progresso Eu quero amor sincero Isso é que eu espero Me dar um dinheiro Eu quero dinheiro Eu só quero amar Aê galera de Brasil e do Brasil Se ligar a palavra, meu Brasil É isso aí É da sua vida, meu Brasil É isso aí Aí sim Uma luz dasco me guia Uma beleza e campejos de farol E os vestibis lá de cima Me avisam dos perigos De chegar Pra gente Ipanema Viracema e Camaracá Porto seguro São Vicente Nas chutes abertos Aí galera Quero que já venha Uma luz que ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Por colorido E a bexiga na voz Uma via de um batu Marulio Lube Guarujá Lube Guarujá Praia vermelha ira dela Pra sustar meu dança e praia espetá Hoje eu enxerguei Quero ficar bem à vontade Uma luta Eu sou Eu sou a ti Eu sou o melhor do chato Mas a beijar Eu quero Eu e você É isso né galera Eu e você Eu e você Eu e você Brasil!